Os integrantes do Candomblé e da Umbanda reforçam a importância da crença afro-brasileira. Candomblé é uma religião de ancestralidade, ou seja, eu represento a ancestralidade. Há 43 anos iniciada, tá? E sou afrodescendente. Então, o que que acontece? É uma das primeiras religiões do mundo, tá? Mas, infelizmente, para muitos não é conhecida. Aí a gente tem apelidos, mas, na verdade, se a pessoa estudar sobre a nossa ancestralidade, a nossa religiosidade, ela existe. Ela tem três preceitos básicos, tá? Caridade, amor, luz. A Umbanda é o bem. O que que é isso? É uma energia. A Umbanda e o Candomblé é um patrimônio histórico e material tombado no Brasil. Por isso, muitos deles reivindicam um santuário estadual aqui em Poços, que deve ser doado pela Prefeitura. Esse projeto tá feito, tá realizado em cartório. E só estamos aí tentando mobilizar a sociedade para que esteja sensibilizado neste projeto. Porque esse projeto, ele não só vem atender as decidades do Candomblé, da Umbanda, ele também é um ponto turístico para a cidade de Poços de Caldas. É mais um ponto turístico. Porque, veja bem, dentro de Poços de Caldas, hoje, nós temos uma população, hoje, em cerca de 17 mil bandistas e candombrecistas. Então, é um número muito expressante, que temos que ter uma representatividade dentro da cidade, para que possamos dar prosseguimento à nossa religiosidade. O projeto do santuário, que deve ser apresentado para a Prefeitura, já está pronto e foi feito pelo candomblécista Nelson. Estamos conversando com as outras entidades. Como semana passada, ou semana retrasada, houve uma reunião lá no Hotel Nacional, para discutir o caminho correto para a gente poder estar criando uma associação, buscando também, dentro do poder público, uma área para a gente poder criar o santuário estadual.